Dia 7 de abril de 2013, o passeio ciclístico promovido pelo Rotary Club de Jandar do Sul Campanha da paralisia infantil e da campanha contra a fome Aqui o nosso prefeito Dejair Valério, carneiro da Metapa Aqui a criançada Aqui os amigos Praça do Café, Jandar do Sul, Paraná Brasil Aqui criança, triciclo Aqui o Rotary Club envolvido Campanha da vacinação contra a paralisia infantil e campanha contra a fome Parabéns aos rotarianos International, Rotary International, é isso aí Muitas bicicletas, né? Muitas bikes Aqui o nosso vice-prefeito Leandrinho da autoescola Leandro de Souza e Silva Filho do Lauro Antigo companheiro Mais um amigo Olha a bike dele Olha a bike dele, olha que lindo Campanha da vacinação contra a paralisia infantil e campanha contra a fome Promoção Rotary Club Promoção Rotary Club Inter-National Mais uns amigos aqui O chefe do departamento de esporte de Jandar do Sul Participando com a sua bike E o amigo Olha, esse é Pelissari Filho do saudoso Miguel Jogador do Jandar Esporte Clube Obrigado, irmão Aê Daqui uns 10 minutinhos Será dada a largada Mais umas jovens aí Aguardando a saída Mais umas motos Aqui a amiga do Jandai nos dourados Doutora Célia Barbieri Olha aí, ó Olha aí, ó Olha o Ayacha aqui, ó É, olha ele aí Parabéns Parabéns pela promoção do Rotary Parabéns mesmo Vou filmar o seu de frente Pode ficar quietinho aí, entendeu? Olha o Ponga fazendo toda a cobertura Ele é Ponga Olha o Ponga, nosso amigo Ponga Obrigado Fazendo toda a gravação aí De toda essa galera bonita Participando aí do Pedalando e Acelerando Contra a Fome Com apoio total aí Do Rotary Clube Né, Marcão? Aqui mais uns amigos do Grupo Cobra Aê Apucarana e Jandai do Sul Cambira Bom sucesso Mandar o Aguari Grupo Cobra Aqui o nosso amigo Aqui, ó O Zambone Esse é o cara, hein? Esse é o mecânico Não é o maior de Jandai É mecânico Mas é o melhor Não é o maior, não Aqui, Motoclube Cobra Olha lá, ó Não é pecado sair na foto, não Olha, na filmagem Olha a sequência do Finge Olha a sequência do Finge Professora Um abraço também na saída do Caju, né Caju? Aê Tá preparado, hein Caju? Mais uma vez Eu quero mais esse garoto aqui, ó Todo mundo aí participando com o Rotary Clube Prefeitura Municipal Manda toda a força legal aí pra vocês, né? As empresas também envolvidas diretamente, diretamente A Miciato A Jago, né? O Valdar Nomes São Paulino, ó O pessoal do Revenique A Gráfica Jandai Também tem a Escola São Marcos Tá com a gente aí também, né? Diretor, nosso amigo Marcão Mais uma turma do grupo Oi Oi As meninas aí Vocês trouxeram aí as bicicletas também? E aí só fala oi Quer falar oi e trouxe a bicicleta Tem que trazer E quem pegou e trouxe o alimento aí Vai ganhar duas bicicletas hoje Zero quilômetro aí Zero, zero Vale a pena aí trocar o alimento por Uma bicicleta dessa maravilhosa aí Cedida pela Jamel E a Valdar Móveis Café Jandai tá com a gente também Patrocinando nosso amigo Ponga Um abraço especial Dando toda a cobertura O pessoal do Rota Parabéns ao Rota Clube Ah, olha aqui Parabéns, parabéns Agradecer também o pessoal da Polícia Militar Parabéns ao Rota Clube Sargento Clodoaldo Já tá pro Ebencias Aqui mais um grupo de jovens Com as suas paixas E ao fundo O Amfiteatro Jandar do Sul E será inaugurado brevemente Professor Edurde Presidente da ONG Água Jandai Que será reeleito com certeza Dia 14 de abril Na eleição, né Da ONG Água Jandai E o Edurde é forte candidato Forte mesmo, olha aí É forte Aí, ó Filhas Neta Ô Neto Não, já filmei o São Paulino Mas não é pecado filmar de novo, não Aí, ó São Paulino É Uma geral Essa noite eu quero beijar Essa noite